Nasceu um bezerro com 40 kg. A cada semana, o seu peso aumenta 5%. Vamos supor que P representa o peso em kg do bezerro depois de ter semanas. Será P uma função linear ou uma função exponencial? Se P fosse uma função linear, isso significaria que em cada semana que passa, o peso iria aumentar a mesma quantidade. Digamos que a cada semana que passa, o peso aumenta, ou na realidade, aqui estamos a falar de massa. A massa aumenta em 5 kg, então estaríamos a lidar com uma função linear. Mas não nos dizem que o peso aumenta 5 kg. Dizem-nos 5%. Depois de uma semana, será 1,05 vezes 40 kg. Ao fim de outra semana, será 1,05 vezes isso. Será mais 5%. Ao fim de outra semana, será 1,05 vezes isso. Efetivamente, se pensarmos nesta função, será 40 kg vezes 1,05 elevado a T. Estamos a acrescentar sempre 5%. Estamos a aumentar segundo um fator de 1,05. Outra forma de pensar nisto, estamos a multiplicar por 1,05 todas as semanas. Porque temos este crescimento segundo um fator, não apenas por um número constante, isso diz-nos que isto vai ser uma função exponencial. Então, vamos ver qual destas opções descrevem isso. Esta função é linear? Não, nem sequer precisamos ler isto. Esta função é linear? Não. Esta função é exponencial porque P aumenta por um fator de 5 cada vez que T aumenta 1. Não, isto não está correto. Estamos a aumentar por um fator de 5%. Aumentar por um fator de 5% significa 1,05 vezes maior do que estava antes do aumento. Então, esta função é exponencial porque P aumenta por um fator de 1,05 cada vez que T aumenta 1. Esta é a resposta correta. Vamos tentar mais um destes. Determina se a quantidade descrita está a variar de forma linear ou de forma exponencial. O Filipe tem uma moeda rara que vale 550 euros. A cada ano que passa, o valor da moeda aumenta em 10%. Bom, isto é como o último exemplo que vimos. Estamos a aumentar a cada ano que passa por um fator de 1,1. Se aumentamos em 10%, isso corresponde a multiplicar por 1,1. Então, definitivamente, isto é exponencial. Se aumentasse 10 euros por ano, então aí seria linear. Mas estamos a aumentar em porcentagem. O teu tio comprou um carro por 13 mil euros. A cada ano que passa, o valor do carro diminui em mil euros. Então, aqui, não estamos a multiplicar por um fator. Estamos a diminuir uma quantidade fixa. Quando passa um ano, estamos em 12 mil. Ao fim de dois anos, estamos em 11 mil. Definitivamente, isto é uma função. Isto pode ser descrito por um modelo linear. O número de porcos selvagens no Arkansas aumenta por um fator de 3 a cada 5 anos. Então, por um fator de 3 a cada 5 anos. Não nos estão a dizer que aumenta em 3 porcos a cada 5 anos. Estamos a multiplicar por 3 a cada 5 anos. Então, definitivamente, isto é... Isto aqui será exponencial. Finalmente, trabalhas como empregado de mesa num restaurante. Ganhas 50 euros em gorjetas todos os dias em que trabalhas. Bom, isto até é bastante. Isto deve parecer completamente linear. Em cada dia que trabalhas, mais 50 euros. Trabalhas um dia, 50 euros. Dois dias, 100 euros. E por aí em diante. Não nos estão a dizer que ganhaste 50 vezes o que ganhaste no dia anterior. Não nos estão a dizer que ganhaste mais 50%. Estão a dizer-nos que aumentas numa quantidade fixa. Então, isto será um modelo linear.